Chegamos aqui no parque, sente só estrutura, palco aí de eventos bem significantes aí nos últimos tempos. Vamos dar um rolê, vou fazer um flow aqui, um follow com meu parceiro Cris. Vamos lá! 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 Acres the concrete Cold shivers on my skin Shaves that tower in the darkness The walls that couldn't keep us safe And inside I keep on dying In this land of broken homes and dreams Someone cries out in the distance The smell of burning tires and gas The evil dwells in every alley The stare has conquered every hole And inside I keep on dying In this land of broken homes and dreams I can live in the state and the story of In this land of broken homes and fear In this land of broken homes and tears In this land of broken homes and years I can live in the museum Where our hearts in front of the world Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Finalizamos a sessão no parque Já deu pra suar, já estamos mortos Agora vamos dar só uma triquinha Tem uma área de street aqui do lado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pista da Costeira com o local Chris Valeu rapaziada Obrigado Chris Bom rolê Obrigado demais Quando a galera colar aqui Sempre muito respeito Comunidade aqui vai acolher Comércio local Vai colar aqui, vai tomar uma aguinha gelada Comidinha Vai ser bem atendido Vai chegar Tá bem convidado Valeu rapaziada Isso aí, finalizamos a sessão Pista da Costeira Parque de diversões de Disneyland aqui em Floripa Espero que vocês gostem Pra gente continuar fazendo material maneiro É legal a galera se inscrever no canal Compartilhar E logo mais Tem mais vídeo pra vocês Valeu Tchau